E aí, Marombala, bem-vindos à Casa Maromba, tamo junto! Hoje a gente vai falar sobre best gainers da Wed Nutrition. Você, meu querido e minha querida, que não dá conta de engordar, come, come e não engorda. E tá com uma dificuldade de ganhar peso, é ele aqui, tá? E não quer gastar muito, muito barato ele. Quer saber o preço? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, assiste o vídeo até o final que você vai se surpreender com esse hipercalórico bom e barato da Wed Nutrition. E aí, Marombala, bem-vindos à Casa Maromba, tamo junto! Voltamo! Hoje a gente vai falar sobre best gainers da Wed Nutrition. O hipercalórico bom e bem barato da Wed Nutrition. E gostoso, tá? Um pouquinho doce, mas gostoso da Wed Nutrition. Pra você que tá precisando de engordar, ganhar um peso, esse hipercalórico aqui é perfeito, muito bom! E eu tomei ele, não tô brincando não aqui, ó. Tomei não, tô tomando ele. Tá aqui aberto, ó. Ah, falando isso, como é que você abre o hipercalórico? Como é saco? Você corta na parte que tá destacada. E aqui tem um flipzinho pra você fechar, tá? Pra você não perder o hipercalórico. Poder fechar sempre o hipercalórico, tá? E ele aqui, ó. Ó, ó. Olha aqui. Bonitão, ó. Dilui bem. Faça a solução. É bem gostoso. Um pouquinho doce, mas gostoso. Gostei muito dele. Tô tomando ele. Muito legal. Dá muito carboidrato. Mas hipercalórico é isso. É muito carboidrato e um pouco de proteína pra te dar aumento de peso. Peso e músculo, tá? Então é essa a intenção do hipercalórico. Pra você ganhar peso. E ele faz isso. E na composição dele tem whey protein, tá? Albumina, que é a proteína do ovo. Batata doce. Ó, segundo hipercalórico eu vejo com batata doce. Esse daqui tem. E o oxibase é um dos melhores carboidratos que tem no mercado atual. Tá? Então é muito bom. Ele é uma porção de 175 gramas. Te fornece 135 de carboidrato. E 18 gramas de proteína. Isso na água. Não tô falando no leite, não. Quando é do leite aí aumenta a carga de proteína. Tem alguns hipercalóricos que eles colocam com leite. Já contando a proteína do leite. Esse não. Tá aqui certinho o valor da quantidade de proteína dele mesmo. Tá? E de carboidrato também. E uma grande quantidade de calorias de porção. Então é muito, muito bom. Perfeito pra você engordar. Tá? E você que pensa que eu não tomei ele. Olha o videozinho aí. Gente, ó o hipercalórico Best Gainers da UED. Vamos lá pegar aqui. Chocolate. Um medidor pela manhã. Dois medidores. Bora lá experimentar o hipercalórico Best Gainers da UED. Ó. Doce. Mas gostoso. Viu aí o vídeo? Tomando ele. Bom. Bom. Gostoso. Barato. Você não sabe quanto você vai pagar nesse... Tô calor aqui ó. De 30... É 3 quilos, meu irmão. Ó o sacão ó. 3 quilos. Um sacão bicho de 3 quilos. Você vai gastar em média 50 reais. Tá? Se pagar no cartão acho que é 55 se eu não me engano. E se pagar no boleto é menos de 50 reais. E se utilizar o cupom desconto Casa Maromba vai ficar mais barato ainda. E pra você comprar isso aí diretamente do fabricante. O melhor é isso. Você compra barato e diretamente do fabricante. www.fabricadesuplementos.com.br O link tá aqui na descrição. Use o cupom desconto Casa Maromba que você vai ter um descontão. E como é que você vai tomar esse anjo aqui? Tá falando aqui ó. 7 scoops no dia. Faz isso não. Toma 7 de uma vez não. Tá? Vai dar um rebolim isso na barriga. Vai dar uma dor de barriga danada. Né? A gente não quer ver isso. Você quer ver isso? Eu não quero ver isso. Meu Deus do céu. Eu já fiz isso uma vez. Aqueles pessoal de loja de suplemento que não explica direito como é que estão hipercalóricos. Fala lá. Enfie tudo de uma vez no liquidificador e vai ver sua vida. Aí dá meia hora depois que você tá vendo sua alma lá no banheiro. Né? Faz isso não. É 7 scoops. Beleza. Fraciona durante o dia. Entendeu? Supondo. Toma 2 pela manhã ao acordar. Tá? 2 antes do treino. 3 depois do treino que você vai precisar de mais proteína. E supondo. 2 à noite ao dormir. Pro seu soninho anabólico de construção muscular. Então fraciona durante o dia pro seu corpo absorver. Porque se você tomar toda essa, esse carboidrato de uma vez só. O que que vai acontecer? Seu corpo não vai dar conta de absorver tudo. E vai que? Joga pra fora. Onde vai dar uma puta dor de barriga. Entendeu? Então é bom você fracionar o hipercalórico durante o dia. Quer melhorar o seu crescimento muscular? Eu aconselho você além de comprar o hipercalórico. Comprar o whey protein deles que é muito bom. A gente fez um vídeo aqui no canal. Aqui ó. Isso aí. Comprar os dois. Porque um vai te dar carboidrato e um pouco de proteína. E o outro vai te dar muita proteína pra um crescimento muscular. Tá? Então é bom você levar os dois, tá? Proteína que eu te dar mais músculo. E o hipercalórico pra te engordar. Beleza? Aí você vai dar uma carga de proteína bem maior. Supondo, aquele whey tem 29 gramas de proteína. Aí esse daqui tem 18. Quer dizer, já deu quase 50 gramas de proteína no dia. Só em suplementação. Compensa? Compensa muito. Porque proteína é o que te dá músculo. Carboidrato é o que te engorda. Tá? Explicando mais ou menos a diferença de um pro outro. Beleza, gente? Então, compensa e compensa muito fazer esse investimento. E fora que você vai comprar diretamente da fábrica. Então vai sair bem mais barato. Bem mais em conta. Vai sair quase no... Você vai levar dois produtos e vai sair quase no preço só de um whey protein. Tá? Porque o whey protein em média é uns 120 reais. Né? 130 reais. Um whey protein 100% concentrado. Aí você vai comprar esse whey. Se for no boleto. Esse daqui por uns 70 e poucos reais. Esse daqui por 50. Já deu 120 e você tá o quê? Aí vai usar o ponto desconto Casamarão. Vai dar uns 120 reais. 130 reais. E você tá levando dois produtos que vai te dar muito mais resultado. Tá entendendo, meu querido, minha querida? Então compensa? Compensa. Fábrica de suplementos.com.br Usa o ponto desconto Casamaromba. Beleza, gente? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Pra que vídeos novos cheguem pra você. Tá? Compartilha pro seu amigo, pro seu amigo, pra sua amiga. Tá magrinho, magrinho. Não tá dando conta de engordar de jeito nenhum. Come, 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 come. Não engorda. Dá essa dica. Salva a alma, diga dela. Né? Você deve ter aquele crescimento muscular legal. Né não? Ô, se não. Ê, lê, lê. Vai ficar feliz pra vida toda te agradecer diretamente. Né? E comprando direto da fábrica mais barata ainda. Vai te agradecer duas vezes mais, meu querido, minha querida. Né? E você, meu querido, minha querida? Aproveita. Aproveita pra hora de crescer até agora. Tá bom? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos a Casamaromba. E tamo junto. Tchau, tchau.